Poxa pessoal daqui é o Tregócio Nuzinho, pessoal e desta vez vou fazer pouco barulho, porquê? Neste momento são meia-noite de 53, meia-noite de 53 do dia 20 Ou seja, hoje foi dia 19 e eu tive a fazer live até há bocado, só que tenho sono E eu ainda preciso gravar, porque há obras aqui em casa e eu tenho que gravar à noite E tenho sono, por isso eu vou fazer um cachorro Quando tenho sono, cuno e se eu comer acordo um bocado Então eu vou fazer um cachorro até há boasquias e vocês vão ver e acompanhar Está-se bem? Não sei se vocês vão curtir este vídeo ou não, é totalmente random Se curtirem já sabem, meia-noite de som e bota daí fazer um cachorrinho Ok malta, primeiro tudo vamos buscar uns ingredientes, como é óbvio O que é que eu preciso? Pão, de cachorra, salsicha, queijo fiango e tá bom Cachorrinho simples Antes de mais, aconselho-te se quiserem este cachorro a fazerem batatas fritas mesmo no forno Caso não consigam, como algumas destas, eu como já é boé de noite nunca estou a fazer muito barulho E as batatas é tipo... Eu vou então apenas comer umas perinilzinhas como acompanhamento de batata Está bem? Está bem! E as salsichas, já tenho aqui, são salsichas mesmo de cachorro Ok? Ainda tenho que abrir Espera aí, isto está selado E aí, para está Ok, só umas distas que estão Hum, gira bem Como é óbvio, um cachorro a Tiagoski, tem que levar molho de froncinha, tipo, isso é mais que óbvio Molho de froncinha é essencial Se quiserem no cachorro, em vez de meter salsicha, podem meter gato, também funciona Nunca experimentei, nem consigo experimentar O que é a casa? Quer um cachorrinho? Cachorrinho? Um caríssimo Ok malta, temos uma missão lixada Eu não sei onde é que a minha mãe meteu o pão de cachorro Vamos descobrir? Vá, porque não faço ideia Onde é que a minha mãe deixou o pão Não está aqui? Também não está aqui O pão de cachorro Só falta o queijo e o fiambre O fiambre O fiambre Fisquinho O queijo quentinho O que foi isto? Bem, já temos os ingredientes todos que queremos e a gata anda aqui a brincar Cachorrinho 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 Está tudo bem Kira? Kira, precisas dar uma coisa? Não? Precisa dar uma cobrinha? Não? Está tudo bem? Está tudo bem? Está? Diz aqui, olha lá Bonta os braços Diz, olha lá Olha isso mesmo Para precisarmos de um sítio como teu cachorro Um prato As batatas As batatas Caso vocês Eu falei, as batatas Caso vocês queiram Fazer com o meu de francinha Se forem comer batatas de pacote, seja que pacote for Não juntem essas batatas ou qualquer outras batatas de pacote com o meu de francinha Fica uma bosta Essas são de tortíaca, nem sei se gostam Deixa eu ver se gostam Não foi Muito boa Agora Tenho de arranjar de maneira De meter um bocadinho de molho A ferver Porque o meu chãozinho é bom mas é quentinho Ok Ok, nunca tive a situação perfeita Muito Muito Eu nunca usei muito este forno Porque eu estou habituado a usar aquele disqueiro Sabem? Isto aqui é eléctrico Por isso eu não sei se vou saber usar isto Estou a falar sério Qualquer das maneiras Muninho Não muito É só um cachorrinho por isso Sei lá Assim Hum 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 Não precisa ser muito. Isto faz mal. Quer dizer, não sei se faz mal, mas bem não é para fazer. Agora vamos escolher como ter este forno a trabalhar. Eu não faço ideia. Nunca trabalhei com fornos assim. Reparem só. Supostamente é aqui nestas teclas. Ok, nós queremos meter um olho ali. Deve ser a melhor opção. Por isso é aqui. E agora? Faço ideia. Ok, eu sei que a minha mãe que está me metendo novo. E já está bromeiro, filha da puta. E vai dar mel. Será que é assim? E que puta, já está bromeiro. Será que queima? Não. E já está vai dar quente, foda-se. Diminui. Como é que se mete menos? Ai, fodeu. Fodeu. Como é que se mete menos? Ai, vou fazer merda. Ai, aquela merda está vermelha para caralho. Ai, já está aqui. 7, 6, 5. 5 deve ser bom, não? Não, mas já não está vermelho. Mas está quente. Espera aí. Au, não. Que susto, caralho está quieto. Ok, será que isto é assim tão simples? Ok, vamos meter se calhar no... 6. É a 6. Já está vermelhinho. Pronto, vai ficando 6. Pronto, o molho Francinha está a fazer. Acabou de chegar o Neko. Então o Neko está tudo... Está a fazer barulho. Ok, vamos deixar isto aquecer. Entretanto, vamos preparando o nosso cachorro, como é óbvio. Um cachorro normal seria tipo isto, só que isto são dois mini cachorros, por isso eu vou fazer com estes dois pais. Malta, estava-me a esquecer de uma coisa. Eu não vou galhar as salsichas, porque não tenho tempo, nem faz sentido, por isso vou esperar duas salsichas no microondas, para elas ficarem um bocadinho quentinhas. E em princípio, ficou menos. E onde é que tem algo? Chacumbrou a credentials e négada para o merlot e completamente diferente. Históricamente legal. oginho. fragrant Esadanos. Pese de fato! Poderar, O merlot é Nonetheless, Ok, malta, está tudo a andar, as salsichas a ficar quentinhas, o molho a ficar quente também, falta prepararmos o queijo de fiambre ali do cachorro e a começar a guardar as coisas que seguraram no frigorífico. Eita porra, a salsicha abriu ao meio, sozinha. Salsichas, cortem-nos ao meio, senão não é a mesma cena. Ih, estão bem quentinhas. Para mim, das partes mais importantes do cachorro, queijo. O queijo já está colocado por cima, sei que isto parece ter mau aspecto, mas vai servir pela vida. Agora, um minutinho no microondas, só para o queijo derreter um bocadinho por cima do pão. Ok, o muro já está, tipo, acolhado. para fazer bolhinhas, o que quer dizer que já está a ferver, tempo de retirar o molho. A chula do pão. Forn. A chula. A chula. A chula. A chula. A chula. A chula. Deve estar Para não se queimarem E agora Vai dar mais sabor ao cachorro Bem malta O nosso pitel está pronto Bem malta Este vai ser o meu pitelzinho Então, quanto tempo demorámos a fazer? 20 minutos, bem? Meio um quarto Vai 25 minutos, acho que eu não sei Se calhar menos, esperar mais Espero que vocês tenham gostado Eu vou-vos mostrar agora Como eu vos disse Não juntem as batatas com o moinho Senão vai ficar uma porcaria, ok? Por isso eu vou levar as batatas à parte Reparem o quão... Tem bom aspecto, percebem? Tem bom aspecto Eu acho que a comida não é preciso estar bonita Para ser boa, ok? Eu sei que eu vou comer aquilo Vai estar mesmo bom Claro que eu podia ter grelhado as salsichas Podia ter tostado o pão Podia ter derretido um pouco mais o queijo Sim, mas tipo... Tenho fome Vou comer Foi uma cena rápida Peixou o rato de água ao seguir No estampo Espero que vocês tenham gostado Se vocês fizerem Façam um vídeo Ok? Ou tirem foto Para eu ver o resultado final Eu acho que vim para a nova casa Sinto-me muito mais à vontade para gravar E com mais pica Para fazer cenas diferentes Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Pessoal Se gostaram Mega likezão Fiquem bem Eu agora vou comer Pui